O Criacionismo é uma ideia de que você tem que ensinar a teoria da evolução e o criacionismo da mesma forma, como duas teorias de como a vida se evoluiu aqui na Terra. Isso é uma grande besteira, porque o criacionismo não é uma ciência, não é uma teoria, é uma ideia de que fala, nossa, a vida é tão complexa e em milhões de anos de evolução não teria dado tempo para ela ficar tão complexa, então foi Deus que fez. Esse é o criacionismo, ponto final, não tem história. E você pode tornar esse argumento um pouquinho mais sofisticado ou não, mas a essência do argumento é essa. E é uma besteira, porque a gente sabe que a teoria da evolução funciona, todo dia a gente vê isso. Por exemplo, quando você fala que a gente não pode mais tomar esse antibiótico, porque a bactéria X ou Y ou Z desenvolveu uma defesa contra esse antibiótico, o que aconteceu? O antibiótico é o que a gente chama de uma pressão seletiva, você tem um meio que não é bom para a bactéria, as bactérias sofrem mutações aleatórias e, eventualmente, uma dá certo e cria uma resistência contra aquele antibiótico. Então, isso está acontecendo o tempo todo, as novas doenças que aparecem, tipo AIDS, etc., onde vem isso? São coisas que vão ocorrendo com a passagem do tempo, que mostram que a evolução é uma coisa que está em andamento, não é uma coisa que terminou. Ela acontece o tempo todo. E aí